Lucas já tem quase dois anos de vida. Vera Ferreira, que ficou conhecida na 1.0 Sobrescrito, edição da Casa dos Segredos, da TV, foi mãe há cerca de dois anos pela primeira vez. Lucas é o nome do bebê que veio alegar a vida da jovem, fruto da relação com Ricardo. Nos primeiros meses de vida da criança, Verrisma, como é carinhosamente apelidada, optou por salvaguardar a identidade do filho, escondendo seu rosto em todas as imagens que partilhava na internet. No dia do casamento dos amigos Tatiana Magalhães e Rubem Boa Nova, em julho do ano passado, Vera mostrou o filho pela primeira vez, sem filtros. A partir daí, a jovem tem partilho vários momentos em família. Lucas nasceu no dia 14 de fevereiro de 2016, fruto da relação com Ricardo. Percorra a galeria e veja como Lucas cresceu. Fotos, reprodução Instagram e Impala. Fotos, reprodução Instagram e 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 Legenda por Sônia Ruberti